Alô, Luzosa! Vamos derrubar nossa porra, meu irmão! Isso aqui é a carreira, hein! Se não grita pra que venho! Alô, Vidinho, Vidinho! Alô, meu prefeito do retardo! Um abraço a nossa brilhante, a Polícia Militar do Estado da Bahia! Isso aqui é a carreira, meu irmão! Que beleza, hein, mamãe! Vai pra aí, chora! E aí, papadinho! Comvira pra aí, chora! E aí, papadinho! E aí, papadinho! Comvira pra aí, chora! Ei! 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 Põe, põe, põe Põe, põe Eu não quero ver ninguém parar do Lentador, hein? Cadê a energia que nos torta? Põe, põe, põe Põe, põe Põe, põe Põe, põe Põe, põe, põe Põe, põe, põe Eita porra Põe, 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 põe Põe, põe, põe 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 Põe, põe, põe Põe, põe Põe, põe Põe, põe Põe, põe Põe, põe Põe, 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 põe, põe Põe, põe, põe Vai, 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 vai Vou dar carreira pra passar, todo mundo vai Vai, 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 vai Se você for, eu vou, eu vou E você aí, se sacode aí Tem cara da chuva pro lado e vai por ti E você aí, se sacode Te dou caralho zugudo, me nunca vou Eita, luxosa! Coisa gostosa! E aí, meu brevedor, me tia, ó! Enrique Gordão! A carreta chama ele! Vai, 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 vai Ô beca, reda pra chato do mundo, vai Ai, ai, ai Se você enganou eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou Eu vou, eu vou Eu vou Eu vou, 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 eu vou, eu vou 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 Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou... Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou... Eu vou, eu vou... Eu vou, eu vou, eu vou... 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 Eu vou... Eu vou, 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 eu vou... Eu vou... Eu vou, eu vou... Eu vou, eu vou... Eu vou... Eu vou, eu vou... Eu vou, eu vou... 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 Eu... 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 Eu vou... Eu vou... Eu... 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 Eu...